Olá, meus amores! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o meu cantinho do café. Vou mostrar tudo pra vocês, certo, meus amores? Esse quadro, ele, desse leão, eu comprei ele na Shopee. Eu não lembro o preço que eu paguei nele. Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo o valor que eu paguei nele, mas eu já tinha ele antes. Essa palavra love eu fiz com palito de churrasco. Já tem vídeo dele aqui também no canal. Vou deixar aqui na descrição o link do vídeo. Aí aqui, gente, eu imprimi essa frase, né, cantinho do café. Foi 1,60 pra imprimir. Essa moldura eu fiz ela. Aqui também no canal já tem vídeo de como eu fiz a moldura, que foi essa, essa e as do quarto. Então, vou deixar aqui também na descrição pra vocês e aqui nos cards o link desse vídeo também. Amados, aqui tem uma plantinha que ela está precisando plantar em terra, em um vasinho. Eu vou comprar, ela tá só dentro aqui de uma vasilha. Essa água eu fico trocando. Então, ela já tá, assim, bem caidinha porque ela tá precisando, né? E eu ainda não comprei o vasinho de plantar ela, mas eu vou comprar. Aqui, ó, eu comprei um pássarozinho fofo. Foi R$4,00, R$3,99. E um vasinho também, os dois da mesma cor, também foi R$4,00. Essa xícara aqui, ó, que a minha irmã me deu ela. Um arraso, eu uso ela demais, amo ela. Aqui, pessoal, essa bandejinha, eu ia fazer uma bandeja de madeira, porém eu tava sem a madeira. Então, eu resolvi comprar essa daqui. Ela é super linda, rosê. Eu comprei ela, eu paguei R$5,99 na lojinha de utilidade. E coloquei aqui essas quatro xícaras dentro dela. Que essas xícaras, eu ganhei ela junto com o conjunto de louça que eu ganhei, de presente. Então, veio os pratos fundo e raso. E essas quatro xícaras aqui, branca. Aí, eu já comprei a bandejinha aqui, rosinha, pra combinar que ficou um charme. Coloquei um paninho aqui, né? Que a minha mãe me deu. E aí, pessoal, vocês também viram aqui no vídeo que eu comprei essa garrafa agora. Que é a minha mais nova aquisição aqui pro cantinho do café. Essa garrafa, eu paguei R$48,00 nela. Veio ela e o filtro. Ela é 700ml. Eu fiz o teste com ela. Eu fiquei muito em dúvida entre uma rosa e essa aqui, que é branco com rosa. Eu escolhi essa até pra combinar com a xícara. E aqui, que é tudo meio branco com rosa. Então, ficou perfeito. Aqui, essa... Aqui, na verdade, é aquele esporte, né? De sobremesa. Só que ele acabou, que trincou. Acho que não vai conseguir ver. Aqui, ó. Tá trincado ele. Então, eu resolvi não jogar no lixo e sim plantar aqui um cactuzinho. Que eu vou comprar também aquelas pedrinhas brancas. E vou colocar aqui em cima. Coloquei essas. Mas, vou tirar ela e vou comprar aquele saquinho de pedrinhas brancas pra colocar aí. Que vai ficar um charme também. E, ó, pessoal. É um cantinho do café bem simples, mas que também saiu bem conta pra mim. Pessoal, ficou assim, ó. O cantinho do café. Ele tem uma fotinha minha. Aqui embaixo também eu não coloquei nada ainda. Tenho que fazer mais decorações pra colocar. Esse móvel também já tem vídeo aqui no canal desse móvel. Que eu fiz com madeira de guarda-roupa. Vou deixar aqui também na descrição aqui o link desse vídeo. Aqui a minha airfryer que eu ganhei de presente. É que também foi feito com palito de churrasco. Já tem aqui também vídeo. Então, está assim, meus amores. Me digam o que vocês acharam aí. E é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Então, se você gostou, não esquece de deixar seu like. Comentar e compartilhar pra eu me entender que vocês estão gostando do conteúdo que eu estou trazendo aqui. Certo, meus amores? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!